Era uma vez, um dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de agudão Dava pra ser herói, o mesmo dia em que escolhia serenão E acabava tudo o lanche, o pão e quente, e talvez o arraial Dava pra ver, aí já no idade, a inocência cantando no tom Milhas de mundos, universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava o colo, o carinho, o remédio, era a vez de proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce, que é vontade, é vício Porque os joelhos falam Doe bem mesmo se o coração batir